Olha só o tamanho da barriga do repórter, mas pera lá gente, não tá bem assim não, viu? Dá uma olhada. Tô quase, quer dizer, né? Mais uma matéria do Acesso, dessa vez a gente tá em Boituva, claro, pra te dar mais uma dica sobre um lugar muito legal, muito bacana, com comida boa, viu? Bora conhecer? Vamos lá, entra aí, Rodrigão, manda bala. Bora ter acesso a um lugar cheio de clássicos. É, clássicos, tipo clássicos do rock, do cinema, da TV. A gente quis juntar e fazer um mix, mas cada coisa tem um sentido dentro da sintonia do restaurante, né? Então são coisas assim, como o nome do restaurante, é tudo absurdo, muito bom. Ambiente tranquilo, família, legal pra quem curte música. Tem até espaço pra música ao vivo. Dá só uma olhada nos pratos. Essa cebola é algo que só provando pra saber do que eu tô falando, viu? Pra quem tá de dieta, tem aquele estímulo. A gente pensou no cardápio que seja gostoso, informal, né? E pra pessoa comer bem. Então a gente estuda, olha, lê muito e faz no cardápio de primeira linha. Outro truque do cardápio é cremoso e servido bem gelado. E tem mais. A gente quer que a pessoa tenha uma experiência aqui dentro, né? A gente não quer apenas ser um bar que a pessoa, ah, vou lá tomar uma cerveja e vou embora. A gente quer que ela viva bons momentos aqui, tenha experiência de viver aqui desde o momento que ela entra e se surpreendendo sempre, que ela sai achando que tudo é absurdamente bom, né?